Boa tarde, amigos aí, meus companheiros, né, pessoas do bem, pessoas que estão querendo prosperar aí, né, que estão querendo mudar um pouquinho de vida, né, gente, estou aí avanciando aí do ano, né, o meu primeiro bolão com cem jogos, né, gente, com cem jogos, né, bem calculados aqui, né, e com aquela esperança no coração e com aquela fé. Então, cem jogos pra amanhã, se não me engano é quinta-feira amanhã, quinta-feira, né, pro concurso 2571, né, é pra amanhã, pro concurso 2571, cem jogos da Loto Fácil, bolão, tá, gente, a cota é R$ 50,00, R$ 50,00, eu vou deixar o Pix na descrição do vídeo, quem quiser fazer o Pix aí, pra participar do bolão com cem jogos da Loto Fácil, né, quem quiser informações aí, é o meu zap, tá, que é o 319-8862-0354, 319-8862-0354, vai estar na descrição do vídeo, cem jogos da Loto Fácil, R$ 50,00 a cota, eu não sei, eu tô botando uma esperança muito forte nesse jogo aí, tá, eu tô botando uma esperança muito forte nesse jogo, tá, hoje é terça-feira, desculpa, hoje é terça-feira, amanhã é quarta-feira, se eu não sei, eu não tô errado, né, então, bolão, mas é pro concurso 2571, tá, porque o concurso de hoje é o concurso 2570, tá, gente, 2570, então, amanhã, quarta-feira, o concurso 2571, o bolão da Loto Fácil com cem jogos, R$ 50,00 a cota, aquele que achar que vale a pena participar, só entrar em contato via zap aí, muita gente já sabe aí o meu sistema de bolão, né, e lá vai estar o meu telefone, né, o meu zap lá na descrição e o meu pix, tá, então, quem quiser participar aí, é, só, ou fazer contato via zap, ou já depositar aí pelo pix e o comprovante já fica aqui, tá, gente, foi isso aí, tô esperando aí os contatos aí pra gente estar aí fazendo amanhã esses seis jogos aí, com a maior esperança aí, e um ótimo final de tarde, um ótimo começo de noite, com muita esperança e muita fé no coração, falou aí o Carlos G, aquele que já aí se tornou um grande amigo de todos vocês.